Olá, sou a doutora Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje nós vamos falar sobre inchaço ou edema dos membros inferiores. O inchaço é um sintoma muito comum. Tenho certeza que você que está me ouvindo já sentiu em algum momento inchaço nas pernas. Então, é um sintoma que está muito relacionado com as doenças vasculares, mas que pode ocorrer em outras doenças também. E até em situações que não são doença, mas relacionadas com hábito de vida. Então, o edema ortostático, por exemplo, o fato de ficar muito tempo parado, muito tempo de pé, sem se mexer, isso pode causar um inchaço em qualquer um. É só lembrar de uma viagem longa de avião ou uma viagem longa de ônibus, tirou o sapato e depois não consegue colocar o sapato de volta. Então, esse é um inchaço ortostático, um edema ortostático que não está relacionado com uma doença e que a mudança do hábito de vida ou a situação pode acabar melhorando. As pessoas buscam o cirurgião vascular com a queixa de inchaço, principalmente por causa da trombose venosa profunda, que é uma doença grave, que todo mundo já ouviu falar. Tem os nossos vídeos falando de trombose venosa. E esse inchaço tem que ser diagnosticado cedo e tratado cedo para evitar as complicações. Mas nesse meio entre um inchaço que não está relacionado a uma doença diretamente e esse inchaço de uma doença muito grave, existem várias outras causas. Desde causas cardiológicas, quando o coração falha e não consegue trazer o sangue de volta para cima e tem um inchaço bilateral, até falha do sistema renal de filtração também pode causar inchaço, falha da quantidade de proteínas no nosso sangue, ou seja, várias doenças de diversas especialidades podem estar relacionadas com o inchaço. Então, a sugestão é, quando tiver um inchaço, procure ou o clínico geral, com o intuito de buscar mais amplamente todas as causas e assim será direcionado ao cirurgião vascular somente quando a causa for relativa a um problema vascular, ou seja, trombose venosa profunda ou varizes mais frequentemente. Ou procure direto o cirurgião vascular, que ele vai afastar as causas mais graves e pode iniciar a pesquisa para outras causas desse inchaço. Veja também os nossos outros vídeos nas mídias sociais, estamos à disposição.